Amor é coisa muito séria E o meu tá perdido cá na areia Porque quem ama nunca estiga a filha alheia Juro que eu vou fazer tudo pra te ter amor Você me faz revelar O tipo dela faz ruia Esses menininhos não sabem amar Vem ser minha baby dona do lema Tem isso mais uma hora que eu vou te mostrar Que o amor que eu sinto por você é coisa real Vou me entregar de coração Vem ser minha revelação Divina do pai Que esse amor já foi escrito antes mesmo Respeito o coração também sou filha Espero que eu volte e não demora a checar certo Não vou for so long cause I miss you but I'm trying to forget but it's getting hot Can't heal a fit cause you snowman I don't really know why I love like this Nothing else done cause I need no kiss Baby come back baby don't do this I miss your touch come right now Baby be my nice for you my love Tu tocou meu coração Baby tu não tem noção do que eu passei Depois de tu passar Dê-me só mais uma hora que eu vou te mostrar Que o amor que eu sinto por você é coisa real Vou me entregar de coração Vem ser minha revelação Divina do pai Que esse amor já foi escrito antes mesmo Até você chegar Depois de tu passar Vem que eu vou te levar ao altar Vem que eu vou te levar ao altar Bebê Depois de tu passar Vem que eu vou te levar ao altar 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 Vem que eu vou te levar ao altar